Seja muito bem-vindo ao Reconecta Corpo, Mente e Coração. Nós discutiremos como você pode melhorar seu relacionamento com a comida e obter melhores resultados no seu emagrecimento. Eu sou a Mariana, sou nutricionista, e o tema de hoje é Você sabe como manter a disciplina na alimentação? Não pule o café da manhã. Esse é um assunto bem polêmico, porque é algo que você tem que observar mais. Porque para muitas pessoas, tirar o café da manhã, às vezes é normal. Então a pessoa acha, não, eu não tomo café da manhã e eu me sinto super bem. Só que quando chega a noite, a pessoa está comendo sem controle. Então a pessoa sente mais fome, digamos assim. Aí quando a gente vai averiguar a rotina, a gente vai ver que a rotina durante o dia da alimentação daquela pessoa não foi o suficiente para nutrir o corpo dela. Para que ela chegasse à noite e conseguisse fazer ali um jantar mais leve. E aí a pessoa sente mais descontrole, sente mais fome. Porque o corpo quer repor aquela energia, digamos assim, que ele disponibilizou durante o dia. E aí é onde a pessoa sente descontrole. Então o tomar café da manhã, muitas das vezes vai te ajudar a regular mais a sua alimentação durante o dia. Mas se você não sente a necessidade, não sente fome, ou não sente esse descontrole em algum momento do seu dia, está tudo bem, está tudo ok. Como eu disse, ser humano, nós somos únicos. E às vezes o que funciona para um, não funciona para outro. E às vezes a gente falar de uma maneira generalizada, não todo mundo tem que tomar café da manhã. A gente acaba errando, porque tem pessoas que já se habituou e o corpo sente bem com isso. E não é uma regra para todo mundo ter que tomar café da manhã. Programe seus hábitos, seus lanches, desculpa. Programe seus lanches com antecedência. Como eu disse, vamos começar a pensar mais se você faz um lanche à tarde e você quer mudar aquilo ali. Sabe que aquilo não é para estar na sua rotina, né? Você quer ter um estilo de vida diferente. Passe a programar mais, fazer o seu próprio lanche. Ou ir em busca, encontrar outra lanchonete que ofereça aquilo que você quer que seja mais saudável para você. Tente, se a sua dificuldade for financeira, tente ver uma forma mais barata. Mas que seja saudável também de igual para você ter seu alimento. Se a sua dificuldade for tempo, tente ver um lugar mais perto, mais próximo para você. Como eu disse, analise a sua rotina. Veja quais são as suas dificuldades. E aí comece a pensar de uma forma que você vai tirando as suas próprias objeções. Que pode ser diferente para cada um. Então, não é simplesmente falar que, gente, todo mundo, esse lanche aqui e tal, é saudável para todo mundo. Sendo que, às vezes, nem todo mundo tem condição financeira de comprar aqueles alimentos. Nem todo mundo tem tempo suficiente para preparar aquele alimento. Então, a gente tem que entender que nós somos individuais e que existem fatores externos a nós que, às vezes, nos dificultam a ter uma disciplina melhor na nossa alimentação. A ter um estilo de vida melhor. Então, sempre cuidado com a hora do almoço. Tente incluir mais verduras ali, mais hortaliças na sua alimentação. Se você come em um lugar que, às vezes, não tem a comida que você quer, busque em outro lugar. Tente formular aí estratégias para você ou levar a sua própria comida. Não se esqueça sempre de se hidratar. Tomar aqui, ó. Minha ganha já acabou. Mas tome água diariamente, se hidrate, porque isso vai te ajudar também a ter mudanças aí no seu estilo de vida. Muitas das vezes a gente deixa, esquece de beber água. E sempre busque ter um jantar mais leve, porque vai te ajudar a ter uma noite de sono melhor. O sono, ele é primordial para que a gente consiga ter mudanças efetivas no nosso estilo de vida. Eu gosto muito de caminhar. Mas essa foi uma tarefa, para mim, que ela não foi fácil. Tem que olhar aqui. Foi uma tarefa que eu tive que criar esse hábito. Então, às vezes, a gente tem que formular estratégias para que a gente acabe criando aquele hábito. Então, algo que aconteceu comigo no início foi o seguinte. Eu, antes, eu queria ir caminhar, só que acontece aquela preguiça, né? A gente, ah, levantar de manhã para sair para caminhar. No frio, em tudo. E aí, eu comecei a analisar minha rotina. Qual o horário que eu poderia encaixar? Então, as minhas filhas, na época, elas pegavam ônibus para ir para a escola. E eu tinha que levá-las até a parada. Então, eu comecei a programar a minha caminhada para o horário que eu fosse levar elas na parada. Eu levava elas na parada e já ia para a minha caminhada. Já ia vestidinha, arrumadinha e já ia para a caminhada. E isso foi aí, durante um ano, para mim criar esse hábito. E hoje em dia, não vou falar para vocês que não foi aquela, ah, às vezes eu não quero ir. Surge isso. Às vezes você não quer fazer. Só que você vai se esforçando a fazer. E aí, hoje em dia, isso é natural para mim. Eu fui percebendo ao longo do tempo que isso me ajudava a lidar com a ansiedade. Caminhar me ajudava a organizar melhor os meus pensamentos, os meus projetos. Então, muitos projetos meus foram nascendo ali no meio da caminhada, que eu estava caminhando e pensando. Porque às vezes em casa, na rotina, a gente não tem esse hábito. E eu fui criando isso.